Que cara é essa? Parece que nunca me viu Sua voz tremendo, o coração é meu E nem disfarça, não lembra que ela tá do lado Você não era assim ano passado Segura a sua onda que eu vou rebolar Tá querendo, né? Tá querendo, né? Para que tá feio, ela vai surtar Gente, que loucura! Tá nervoso por quê? Tá olhando pra mim Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Tô de volta pro rolo, tô fazendo charmin Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Tá nervoso por quê? Tá olhando pra mim Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Tô de volta pro rolo, tô fazendo charmin Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Vê se tá bom assim Que cara é essa? Parece que nunca me viu Sua voz tremendo, o coração é meu E nem disfarça, não lembra que ela tá do lado Você não era assim ano passado Segura a sua onda que eu vou rebolar Tá querendo, né? Tá querendo, né? Para que tá feio, ela vai surtar Gente Tá nervoso por quê? Tá olhando pra mim Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Tô de volta pro rolo, tô fazendo charmin Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Tá nervoso por quê? Tá olhando pra mim Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Tô de volta pro rolo, tô fazendo charmin Tá querendo, né? Vê se tá bom assim Vê se tá bom assim Vê se tá bom assim E assim Vê se tá bom 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 Vê se tá bom assim Tá bom assim?